Na manhã desta terça-feira, dia 27 de outubro, está ocorrendo nas dependências do 5º Comando Regional a live de encerramento dos trabalhos do PROERD no ano de 2020. Vamos conversar com o Coronel Souza. Resultados positivos mesmo diante da pandemia? Sim, com certeza. Aonde seria nem um encerramento, seria a comemoração de 20 anos do PROERD aqui no estado de Mato Grosso. E aqui em Barra do Garça, nós já estamos nesse trabalho há 17 anos. E verificamos no atual ano corrente, nós estamos formando mais de mil alunos. Aonde esse mérito é principalmente dos meus instrutores. Foram profissionais escolhidos no dedo, aonde o sargento João Luiz, a sargento Ana Paula e o soldado Eliel. Aonde desenvolve um trabalho de qualidade junto com os alunos. Porque as crianças hoje é o nosso futuro de amanhã. E tem aquele ditado, eu não sei dizer de cabeça, mas se nós educar, nós teremos menos cadeia lotado no futuro. E principalmente nós verificamos a questão da droga, é o principal malefício para a sociedade. E aonde que esses entorpecentes estão ligados com os demais crimes. E mais uma vez, a polícia militar, juntamente com os demais professores, estrutores, estão na frente e unidos. Conseguimos levar essa educação com maior qualidade do programa educacional de resistência às drogas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto